Olha, as queimadas desta semana provocaram muitos transtornos e ontem foi o dia, a gente pode chamar assim, o dia D dessas queimadas. Teve até que fazer a evacuação em uma usina, prejuízos para o produtor, assustando moradores, o caso foi dramático. Nos últimos dias, as queimadas ganharam grandes proporções nas regiões sudoeste e sul de Goiás. Os fatores que levaram a esta situação se deram com a junção do tempo seco, baixa umidade do ar e alta velocidade do vento, que tem ajudado as chamas a se propagarem. Ontem, a usina Vale do Verdão foi evacuada por conta das chamas que se aproximavam do local. O trabalho de proteção de toda a estrutura foi feito. Cuidados com postos de combustível, tanques de armazenamento de álcool, veículos foram retirados. E mesmo assim, ainda teve carro que pegou fogo. Na região, duas rodovias ficaram interditadas, a BR-060 e a BR-364. As chamas também passaram bem perto das casas do assentamento Rio Paraíso, em Jatai, levando pânico aos moradores, que só ficaram aliviados quando o incêndio foi para a estrada, contornando as moradias. Em áreas de lavoura, os produtores utilizaram tratores para tentar deter as chamas que chegavam. Em Planalto Verde, demorou quatro horas para o fogo ser controlado. Um produtor teve dez bolsas de milho queimadas, espalhando o cereal. Os prejuízos não foram calculados. Em Santa Helena, o prefeito declarou situação de emergência. Meus concidadãos de Santa Helena, senhoras, senhores, jovens de nossa cidade, talvez esse seja o momento mais árduo que temos passado em toda a história de nossas vidas. quando a nossa cidade e a nossa região é vítima de ações terroristas coordenadas que trazem prejuízos sociais, prejuízos econômicos, prejuízos à saúde e até mesmo colocando em risco a vida dos cidadãos santelenenses. Frente a todos esses problemas e em toda a diversidade pela qual estamos passando, nós estamos acabando de sair de uma reunião aqui em Goiânia com o governador Ronaldo Caiado e também o secretário de Segurança Pública, Rodinei Miranda, quem se comprometeram a nos ajudar e dar todo o apoio e respaldo no combate a toda essa desestruturação social promovida por esses incêndios vividos em nossa cidade. Fui informado, inclusive, que trata-se de uma ameaça à lei da soberania nacional, a ameaça à soberania nacional, portanto, invoca-se a lei de segurança nacional. Para tal, nós, nesse momento, declaramos em nossa cidade situação de emergência e calamidade pública no município de Santa Helena de Goiás, até que a situação seja resolvida. Tomem conhecimento de que as autoridades estão devidamente informadas, a Prefeitura está trabalhando, o Estado, Secretaria de Segurança Pública e toda a defesa civil, em conjunto com a Brigada de Incêndio de Voluntários, dos produtores rurais de Santa Helena e das usinas, que têm o nosso reconhecimento nesse importante momento pelo qual passamos. Por ora, fica o nosso apelo que, quem souber alguma informação acerca dessas pessoas, desses incendiários, desse grupo que tem trabalhado pela destruição da nossa cidade, que informe a delegacia na Prefeitura ou também na Polícia Militar do nosso município. Certamente, conseguiremos sobressair a todas essas adversidades. E esse ato de terrorismo pelo qual a nossa cidade vive não será capaz de fazermos, os santelenenses ou nós, goianos, sucumbirmos a essas ações. Um grande abraço. Que Deus continue nos abençoando.